Fala galera, beleza Lendo aqui com mais um vídeo do canal Vou mostrar hoje pra vocês como tirar o lag do Slytherio Eu acho que é esse o nome E como ganhar skins de graça Cara, bem simples, o vídeo muito básico, rápido Eu vou explicar pra vocês primeiro como tirar o lag Seguinte, pra tirar o lag você vem simplesmente aqui ó No canto direito superior Onde tem graphics Aí tem embaixo high quality Ou seja, alta qualidade Você clica em cima da minhoquinha lá E vai passar pra low quality Baixa qualidade Mas você não vai ter perda de qualidade não Você só vai deixar o jogo mais rápido Menos lag, menos travado Não é que o jogo seja pesado É porque o servidor é muito longe, beleza Então o jogo vai ficar mais liso Pode ver ó Que ele tá respondendo ó Com mais facilidade, tá vendo ó Tá mais tranquilo Diminui o lag bastante Eu jogava aqui, o lag tava muito alto Agora eu vou mostrar pra vocês como ganhar as skins Né, como colocar a minhoquinha vermelhinha lá De toda cor, você escolher Bem simples Você vem aqui Você publica Aqui ó Aqui no canto direito inferior Você ó Publica nas redes sociais Para desbloquear Skins customizadas Então você Se você usar Twitter Pode publicar no Twitter Se você usar Facebook Pode publicar no Facebook Eu vou publicar no meu Twitter Beleza? Eu venho aqui ó Clico lá No publicar Aí aqui é o que está acontecendo Eu vou Twitter Que eu estou jogando aqui Chamando a galera Pra jogar Slyterial Slyterial Sei lá Beleza? Você clica aqui em Twitter Pronto Simplesmente Você já está Habilitado A utilizar As skins Tá vendo aqui ó No canto Esquerdo Inferior Agora você tem Change skins Você pode substituir Trocar as skins Eu venho aqui ó Eu troco pra skin Que eu quiser Beleza? Cara Esse foi o vídeo de hoje Bem simples ó Posso usar a minha A minha lá da Jamaica Posso usar dos Estados Unidos A da França Então Você vai ter aí Uma diversa Gama De 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 Minhoquinhas aí De skins Pra utilizar Beleza? Se você quer mais vídeos Assim informativos E quer mais gameplay De Slyterial Não esquece de deixar O teu like aí Se isso te ajudou Deixa o teu like aí Compartilha nas redes sociais Chama um amigo meu Um amigo teu Pra jogar esse jogo Que vale muito a pena Então é nóis Valeu Tamo junto Fui Deixa nos comentários aí O que é que você achou Desse vídeo E se você quer gameplay Desse jogo Que eu gostei Pra caramba Cara Desse jogo Eu sinceramente Gostei Muito desse jogo Beleza? Então é nóis Valeu Tamo junto Fui Já vou matar um aqui ó Ó Ó Aprende aí Aprende com o Mestre Aprende com o Mestre Yuhuuu E aí You wanna get high man E aí Aprende com o Mestre